Música Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Vai-nos a paz, vai-nos a paz Senhor, a vossa paz Vem de piedade de nós 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 Vem de piedade de nós